Pessoal, eu estou aqui com o Caio Novaes, Ana Maria Brog, e ele tem uma dica aqui de ouro para vocês que acham que distância vai atrapalhar o crescimento. Olha aí, Caio. Olha aí, pessoal, vocês não podem pensar nesse negócio do tamanho da sua cidade, do tamanho do seu espaço. O meu blog, por exemplo, eu comecei fazendo só para o pessoal do meu condomínio, e ela chamava Blog do Marajoara. E hoje, esse blog virou blog.com, que acabou virando canal do YouTube, que agora atinge milhões de países no mundo inteiro. Então, não pensa só na sua caixinha. Lembra que a web une todo mundo, e todos os lugares do mundo podem acessar você, independente do tamanho da sua cidade. Então, faz um conteúdo muito bacana, exclusivo, e atrai a gente, que certamente eles vão crescer o seu canal. Muito bem. Quem sabe um dia a gente está aqui junto também, né? Com certeza.